Ariane, quero começar falando contigo a respeito dessa movimentação na Bolsa Brasileira que temos visto desde sexta-feira passada. Mas, uma movimentação de alta, mas a gente vê que parece que o Ibovespa engatou um rali de pós-eleição e não viu nenhuma queda até agora em outubro. Outubro só subiu a Bolsa e investidores até ficam se perguntando por que estamos descolados do exterior. E até quando duraria um rali desse pós-eleição? Queria entender um pouco da sua visão sobre esses movimentos, sobre esse descolamento do exterior e também, obviamente, esse rali pós-eleitoral que a gente vê uma movimentação bastante importante nesses últimos dias com um otimismo dos investidores. Perfeito. Antes da decisão do primeiro turno das eleições, a gente teve um respiro ali das Bolsas Internacionais, também do mercado internacional. Apesar de toda a preocupação ainda segue a mesma, a inflação nos países desenvolvidos, aumento da taxa de juros, nada mudou de lá para cá. Mas a gente começou a segunda-feira, período pós-eleitoral ali do primeiro turno, com as Bolsas Internacionais dando um respiro também lá fora. E isso abriu espaço para que o Ibovespa pudesse precificar os ativos de risco com uma clareza em relação a como o mercado digeriu essa decisão do primeiro turno das eleições brasileiras. A gente teve ali uma Bolsa na segunda-feira sustentada por estatais, empresas de commodities também, com esse respiro do mercado internacional, petróleo disparando. O petróleo já acumulou entre segunda e terça uma alta de mais de 10%. Isso também ajuda as empresas do setor aqui dentro, apesar de já começar a deixar o cenário mais nebuloso daqui para frente. a expectativa com esse aumento do preço do petróleo e tomada de decisão da OPEP amarga um pouco as expectativas em relação a toda a cadeia, a contaminação de preços na cadeia econômica. Isso pode dar uma repassada para preços e trazer esses ativos de empresas que sofrem mais com aumento de preços e principalmente com custos vinculados a petróleo para baixo. Mas os números ali antecedentes desses primeiros dias da semana, desde o começo da semana, o IBOV realmente descolando do cenário internacional, muito sustentado por uma boa expectativa em relação a essas empresas que dispararam com a decisão ali pela... Como ficou a bancada do Congresso, né? E disparou as empresas estatais, juntamente com as empresas de commodities e também não podemos deixar de citar o setor de varejo e aéreas, que também se destacaram no começo da semana, com o que mostra um apetite maior a risco, entre as mais negociadas e o maior fluxo, trazendo um viés mais positivo para o Brasil. Outro ponto, outro fator que a gente pode colocar na conta também, que ajuda a Bolsa Brasileira a destoar do cenário internacional, é que economicamente o Brasil vai muito melhor do que os seus pares e também das economias fortes, né? E tudo isso resultado de uma política monetária contracionista que começou muito antes do que os demais países. Isso traz um viés positivo e deixa o investidor muito mais confortável para ativos de risco aqui dentro. E aí a gente tem uma Bolsa positiva, mesmo com o dólar com sentido de alta e continuando a apresentar alta, como é no dia de hoje também. E o nosso juros ainda permanece com sentido de queda, a curva ainda é precificando movimentos ali de baixa, mesmo com o exterior, com os yields dos treasuries subindo por lá com a expectativa que o Banco Central e os seus dirigentes traga uma fala mais apertada ali para a economia, principalmente da Europa e principalmente dos Estados Unidos. Então, vamos lá.